Música Dizer que você já perdeu, que tudo já morreu Alguém pode falar Mas esse alguém que está dizendo, não está sabendo Que Deus vai te ajudar É no deserto sim Descobri que os maiores milagres acontecem no deserto sim E sinceramente todo vale, também tem um fim Essa prova breve vai passar Não vai ficar assim Vai passar Essa dor, essa angústia, eu sei que vai passar Deus entrou nessa disputa, eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Vai chover Uma chuva de vitória, eu sei que vai chover Vai chover, maná Vai abrir Essa porta acorrentada, eu sei que vai abrir Deus entrou nessa jornada, eu sei que vai abrir Eu sei que vai abrir Quem te viu chorando, angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Quem te viu chorando, angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir É no deserto sim Descobri que os maiores milagres acontecem no deserto sim E sinceramente todo vale, também tem um fim Essa prova breve vai passar Não vai ficar assim Vai passar Essa dor, essa angústia, eu sei que vai passar Deus entrou nessa disputa, eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Vai chover Uma chuva de vitória, eu sei que vai sofrer Vai chover, maná Vai abrir Essa porta acorrentada, eu sei que vai abrir Deus entrou nessa jornada, eu sei que vai abrir Eu sei que vai abrir Quem te viu chorando, angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Vai ver você sorrir Quem te viu chorando, angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar É bom lembrar Que somos dependentes Pequenos e carentes De abraço e perdão É bom lembrar Que somos imperfeitos Não temos o direito De julgar o nosso irmão De julgar o nosso irmão É bom lembrar É cheio de julgar o nosso irmão É cheio de altos e baixos De vitórias e fracassos Para quem quer competir O mandamento O mandamento que Jesus nos ensinou Foi que ele nos amou Sem fazer a sedução E esse amor preenche o céu, a terra e o mar Tem poder pra perdoar Qualquer que seja a transgressão Então pra que você atira a pedra em quem Jesus amou Crucificar a quem Jesus já perdoou Você não foi chamado para ser juiz Errar é humano Mas Deus é quem consegue a carta do perdão Aprenda com Jesus, estenda a sua mão Deus lava o pecado e apaga a cicatriz O mandamento que Jesus nos ensinou Foi que ele nos amou Sem fazer a sedução E esse amor preenche o céu, a terra e o mar Tem poder pra perdoar Qualquer que seja a transgressão Então pra que você atira a pedra em quem Jesus amou Crucificar a quem Jesus já perdoou Você não foi chamado para ser juiz Errar é humano Mas Deus é quem consegue a carta do perdão Aprenda com Jesus, estenda a sua mão Deus lava o pecado e apaga a cicatriz Errar é humano Mas Deus é quem consegue a carta do perdão Aprenda com Jesus, estenda a sua mão Deus lava o pecado e apaga a cicatriz É bom lembrar É bom lembrar Que somos dependentes Pode ser que você não tenha nada nesse mundo, meu irmão Mas se você estiver debaixo da promessa de Deus Você já tem tudo Pra você Disseram por aí Que agora está tudo acabado Você já perdeu Seu projeto é um barco furado Deus te esqueceu Mas não sabem que você está Debaixo da promessa Deus não desistiu De te abençoar O pranto que caiu Deus vai considerar O tempo de colher Logo vai chegar O seu redentor O seu redentor ainda vive E no meio destas cinzas vai te levantar Você vai ressurgir Deus vai reconstruir As bênçãos do Senhor Vão te alcançar Vão te seguir Se Deus te escolheu Jamais vai te esquecer Onde você plantar A cem por cento vai colher Debaixo da promessa Debaixo da promessa Seus projetos já estão Debaixo da promessa Debaixo da promessa É Deus É Deus Que Ele estende a mão Você vai ressurgir Deus vai reconstruir As bênçãos do Senhor Vão te alcançar Vão te seguir Se Deus te escolheu Jamais vai te esquecer Onde você plantar A cem por cento vai colher Você vai ressurgir Deus vai reconstruir As bênçãos do Senhor Vão te alcançar Vão te seguir Se Deus te escolheu Jamais vai te esquecer Onde você plantar A cem por cento vai colher Você vai ressurgir Deus vai reconstruir As bênçãos do Senhor Vão te alcançar Vão te seguir Se Deus te escolheu Jamais vai te esquecer Onde você plantar Onde você plantar A cem por cento vai colher Debaixo da promessa Debaixo da promessa Seus projetos já estão Debaixo da promessa Debaixo da promessa É Deus que lhe estende a mão Debaixo da promessa Debaixo da promessa É Deus que lhe estende a mão Debaixo da promessa Oh, é Deus que lhe estende a mão É Deus que lhe estende a mão Anda pela casa, chora no quintal, diz que nada muda, tudo está igual. Senta na calçada, em frente ao portão, diz que vai embora. Sair sem direção, parece que seu coração vai sair do seu peito. Está difícil viver desse jeito, você precisa da ajuda de alguém. Parece que o céu é de bronze, Deus não te escuta, mas o mistério Deus tem nessa luta. Tem a esperança que a vitória vem. É grande a luta, é grande, a bênção será bem maior. O tempo pertence a Deus e Deus chega no tempo e te ergue do pó. E desses momentos de angústia, você vai lembrar e sorrir. E nesse deserto, sem nada, vai ter uma mesa para te servir. Parece que seu coração vai sair do seu peito. Está difícil viver desse jeito, você precisa da ajuda de alguém. Parece que seu coração vai sair do seu peito. Parece que o céu é de bronze, Deus não te escuta, mas o mistério Deus tem nessa luta. É grande a luta, é grande, a bênção será bem maior. O tempo pertence a Deus e Deus chega no tempo e te ergue do pó. E desses momentos de angústia, você vai lembrar e sorrir. E nesse deserto, sem nada, vai ter uma mesa para te servir. E nesse deserto, sem nada, vai ter uma mesa para te servir. Ninguém pode explicar de onde vem o vento. Ninguém sabe o caminho da água no céu, quem é que pode ler a mente e o pensamento? Quem é que para a terra em pleno movimento, que ensina as abelhas fabricarem mel? Quem foi que pôs o sal no mar misterioso? Não vejo arco-íris nunca desbotar. Quem é que planta e colhe em pleno movimento, que faz do amarelo ouro precioso? Mistérios do meu Deus ninguém pode explicar. As aves não plantam, não colhem, não fiam, não resuntam os veleiros. Contudo, Deus cuida das aves com o seu poder. Um dia Jesus explicou para seus discípulos, que nada disso para Deus vale mais que você. Você vale mais que as belezas do mundo, é Deus que te enxerga com amor mais profundo. A águia que voa o mar com seus peixes, não se comparam a você. Deus não te troca por nada daqui, não existe cópia sua por aí. Você é o único Deus que dá forças para prosseguir. Deus não te esqueceu O seu nome no céu estrebeu Deus não te esqueceu As aves não plantam, não colhem, não fiam, não resuntam os veleiros. Contudo, Deus cuida das aves com o seu poder. Um dia Jesus explicou para seus discípulos, que nada disso para Deus vale mais que você. Você vale mais que as belezas do mundo, é Deus que te enxerga com amor mais profundo. A águia que voa o mar com seus peixes, não se comparam a você. Deus não te troca por nada daqui, não existe cópia sua por aí. Você é o único Deus que dá forças para prosseguir. Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu O seu nome no céu estrebeu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu O seu nome no céu estreitou Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu De repente as coisas ficaram Difíceis demais O sorriso que havia por dentro Ninguém viu brotar Está difícil manter o seu barco Entre os vem da paz As palavras estão sufocadas Você só faz chorar E chorar é a forma mais fácil De falar com Deus Aparentemente você vê fracasso No caminho seu Mas é apenas aparência Deus está agindo aí A tripulação produz a paciência Você ainda vai sorrir Aonde termina seu limite Começou a agir de Deus Você diz que a saída não existe Ele diz aqui estou eu Quando a solução humana vai embora E o impossível vem Se não tem a porta Ele abre a janela É no impossível que ele se revela Pois a solução pra tudo ele tem E chorar é a forma mais fácil De falar com Deus De falar com Deus Aparentemente você vê fracasso No caminho seu Mas é apenas aparência Deus está agindo aí A tripulação produz a paciência Você ainda vai sorrir Aonde termina seu limite Começa o agir de Deus Você diz que a saída não existe Ele diz aqui estou eu Quando a solução humana vai embora E o impossível vem Se não tem a porta Ele abre a janela É no impossível que ele se revela Pois a solução pra tudo ele tem Se não tem a porta Ele abre a janela É no impossível que ele se revela Pois a solução pra tudo ele tem Ele abre a janela Pra que ficar aí parado assistindo o mar Se Deus te deu poder pra ele atravessar Por cima das ondas você pode andar Problemas todo mundo tem Problemas todo mundo tem A vida é assim Mas todo deserto também tem um fim Por cima de tudo você vai passar Quando é impossível pra você Quando é impossível pra você Pra ele é fácil resolver Seus problemas Deus conhece Seus problemas Deus conhece Quando a medicina desengana Deus aprende o que clama E o milagre acontece Deus não esqueceu as suas orações Estão registradas suas petições Estão registradas suas petições Apenas consiga usando a fé Não fique parado Deus contigo é Você conseguiu até aqui chegar Por ter esse medo de continuar É no impossível que Deus vai agir É ele quem faz a porta se abrir Meu irmão não tenha medo Suas lágrimas Jesus vai enxugar Meu irmão não tenha medo O Senhor do céu jamais te deixará Quando é impossível pra você Pra ele é fácil resolver Seus problemas Deus conhece Deus conhece Quando a medicina desengana Deus aprende o que clama E o milagre acontece Deus não esqueceu as suas orações Estão registradas suas petições Apenas consiga usando a fé Não fique parado Deus contigo é Você conseguiu até aqui chegar Por ter esse medo de continuar É no impossível que Deus vai agir Ele quem faz a porta se abrir Meu irmão não tenha medo Suas lágrimas Jesus vai enxugar Meu irmão não tenha medo Meu irmão não tenha medo O Senhor do céu jamais te deixará Pra que ficar aí parado Pra que ficar aí parado Eu não sou feito de ferro e nem de aço Eu não sou feito de ferro e nem de aço Meio que já sentia O coração às vezes fica em pedaços Mesmo assim ainda mato um leão Posso até não ser contado em minha casa Por estar no campo a pastorear Mas na hora que o gigante aparecer Eu terei a pedra para o derrubar Sou vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome Sou vencedor, por mais que o mundo queira o mal não me consome Sou vencedor, foi Deus quem me escolheu, nasci pra ser cabeça Sou vencedor, Deus guarda minha alma pra que eu não pereça Eu fui deserto de areia e agora sou um mar com vida que Deus dá Eu era um rio secando, agora sou nascente que não vai secar Sou vencedor, jamais vou ecoar Posso até não ser contado em minha casa Por estar no campo a pastorear Mas na hora que o gigante aparecer Eu terei a pedra para o derrubar Sou vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome Sou vencedor, por mais que o mundo queira o mal não me consome Sou vencedor, foi Deus quem me escolheu, nasci pra ser cabeça Sou vencedor Sou vencedor, Deus guarda minha alma pra que eu não pereça Sou vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome Sou vencedor, por mais que o mundo queira o mal não me consome Sou vencedor, foi Deus quem me escolheu, nasci pra ser cabeça Sou vencedor, Deus guarda minha alma pra que eu não pereça Sou vencedor, jamais vou recuar Sou vencedor, jamais vou recuar São vencedor, jamais vou recusar Amém... 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 Sorrisos se apagam, a alma chora Quando vai embora a felicidade da vida de alguém O rosto revela a dor da tristeza No peito a frieza de não receber calor de ninguém Assim é você que vive andando só de aparências Que esconde pra muitos, mas na consciência Um grande vazio você tem por dentro Não tente fingir Eu sei que a canção que eu canto agora Te toca e diz que essa é a hora Que Jesus restaura os teus sentimentos Sorrisos refornam quando a gente corre pros braços de Cristo Com a sua alma Deus tem compromisso Você vale mais que o mundo inteiro Não deixe passar de hoje essa grande oportunidade Ao lado de Deus você tem de verdade Um grande amigo e fiel companheiro Assim é você que eu vive andando Só de aparências que esconde pra muitos Mas na consciência um grande vazio Você tem por dentro Não tente fingir Eu sei que a canção que eu canto agora Te toca e diz que essa é a hora Que Jesus restaura os teus sentimentos Sorrisos refornam quando a gente corre pros braços de Cristo Com a sua alma Deus tem compromisso Você vale mais que o mundo inteiro Não deixe passar de hoje essa grande oportunidade Ao lado de Deus você tem de verdade Um grande amigo e fiel companheiro Sorrisos retornam porque Jesus é fiel companheiro Sorrisos retornam porque Jesus é fiel companheiro Sorrisos retornam porque Jesus é fiel companheiro Você chegou até aqui desanimado Desesperado, machucado, coração Muitas pessoas que estavam do seu lado Te magoaram, te deixaram pelo chão Você contou os seus problemas para muitos Agora pare, conte apenas pra Jesus Certas pessoas não merecem seus assuntos Prossiga em frente e vai levando sua cruz Dê mais um passo, meu irmão Só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida aos teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar A noite chega e com ela vem tristeza A incerteza de que nada vai mudar As orações já não são feitas com firmeza Porque a resposta está difícil de enxergar Os passarinhos quando cantam Os passarinhos quando cantam não te alegra Parece regra essa dor, essa aflição Mas pega toda essa dor agora e entrega A Jesus Cristo, autor da salvação Dê mais um passo, meu irmão Só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida aos teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar Recepções já fazem parte do seu mundo É tão profundo esse mar de ilusão Portas se fecham numa questão de segundos Vira problema o que era solução As amizades já não são correspondentes A alma sente que o momento é cruel Mas eu te afirmo que está aqui presente O meu Jesus, a amizade mais fiel Dê mais um passo, meu irmão Só mais um passo E acredite que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida aos teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar Pra resolver a tua vida aos teus problemas Dê mais um passo pra vitória alcançar Dê mais um passo pra vitória alcançar Não tenha medo Não tenha medo do deserto escaldante Deus tem sempre água por lá Não tenha medo da fornalha fulminante Deus também tem anjo lá Não tenha medo de atravessar o mar Porque Deus vai segurar as águas pra você passar Quem por Deus é escolhido Nunca está desprotegido Do outro lado vai chegar A providência de Deus onde você for Tem maná, tem água e pão Porque teu Deus é provedor E você não extra só Porque tem ao seu redor Anjos fortes do Senhor Não tenha medo Não tenha medo No deserto, mar ou na fornalha Você tem o Deus Que não falha O olhar de Deus é verdadeiro Porque Ele é fiel E não falha Não tenha medo Se você orar e confiar Deus vai te responder Deus não falha Os exércitos de Deus trabalham Quanto você crê Deus não falha Deus não falha Deus não falha Não tenha medo De atravessar o mar Porque Deus vai segurar As águas pra você passar Quem por Deus é escolhido Nunca está desprotegido Nunca está desprotegido O outro lado vai chegar A providência de Deus onde você for Tem maná, tem água e pão Porque teu Deus é provedor E você não está só Porque tem ao seu redor Anjos fortes do Senhor Não tenha medo No deserto, mar ou na fornalha Você tem o Deus Que não falha O olhar de Deus O olhar de Deus é verdadeiro Porque Ele é fiel E não falha Não tenha medo Se você orar e confiar Deus vai te responder Deus não falha Os exércitos de Deus trabalham O quanto você crê Deus não falha 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 Música Música Filho, hoje ouvi alguém orando por você Me pedindo gentilmente pra te socorrer O seu nome aqui no céu o Pai já comentou Com sua resposta o anjo enviou Permaneça firme para receber Fui em altas madrugadas ouvi teu lamento Mergulhado em suas lágrimas de sofrimento Não chegou aqui no céu somente o seu pranto Também o gemido do Espírito Santo Quem me apremia eu chora por você Filho, eu já decidi que vou te ajudar Porque não suporto ouvir alguém chorar Lágrimas comodem o meu coração É chegado o momento de você sorrir A sua resposta já está aqui Sinta a vitória agora em suas mãos Vindo em altas madrugadas Mas ouvi teu lamento Mergulhado em suas lágrimas de sofrimento Não chegou aqui no céu somente o seu pranto Também o gemido do Espírito Santo Quem me apremia eu chora por você Filho, eu já decidi que vou te ajudar Porque não suporto ouvir alguém chorar Lágrimas comodem o meu coração É chegado o momento de você sorrir A sua resposta já está aqui Sinta a vitória agora em suas mãos É chegado o momento de você sorrir A sua resposta já está aqui Sinta a vitória agora em suas mãos Suas mãos Sinta a vitória agora em suas mãos Não faça isso que está em sua cabeça Não Eu te aconselho, por favor, me obedeça Não, não, não joguem fora a sua felicidade Sei que o que falam de você não é verdade Eu sei de tudo Eu vi o laço que armaram pra você Vi a fogueira em sua frente se acender Eu vi a flecha vindo em sua direção Mas eles não sabem que você está blindado Pelo meu sangue que na cruz foi derramado E nenhum mal vai destruir a tua salvação Eu já cortei o laço, a fogueira eu apaguei Com a força do meu braço a flecha eu quebrei Você é meu escolhido, separado e ungido E a vitória eu já te dei Eu estou com você, fale quem quiser falar Não precisa mais temer, crescido inimigo está Eu sou o Emmanuel, o seu guardião fiel Estou aqui pra te ajudar Não retires os seus pés daqui Permandece em oração Os que falaram contra ti Ofereça o perdão Eu sei de tudo Eu vi o laço que armaram pra você Eu vi a fogueira em sua frente se acender Eu vi a flecha vindo em sua direção Mas eles não sabem que você está blindado Pelo meu sangue que na cruz foi derramado E nenhum mal vai destruir a tua salvação Eu já cortei o laço, a fogueira eu apaguei Com a força do meu braço, a flecha eu quebrei Você é meu escolhido, separado e ungido E a vitória eu já te dei Eu estou com você, fale quem quiser falar Não precisa mais temer, crescido inimigo está Eu sou o Emmanuel, o seu guardião fiel Estou aqui pra te ajudar Não retires os teus pés daqui Permandece em oração Os que falaram contra ti Ofereça o perdão Não retires os teus pés daqui Permandece em oração Os que falaram contra ti Ofereça o perdão Ofereça o perdão Ele não recebe ordens e nem é mandado Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer É juiz que julga todos sem ser subornado Nunca se sentiu cansado, assim só ele é Deus não tem substituto, nem tem fiador Não deve pra ninguém, não acha cobrador É absoluto e não é reinada A sala do universo inteiro é o escritório dele Não existe fila pra falar com ele Atende todo mundo, senhora marcada Esse é meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se rende, não se rende a superior No futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é aluna dele Não usa calendário Não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselhos de seres humanos Toda honra, toda glória Seja nada a ele Pra ele Por ele Com ele Só dele Aqui Eu nem qualquer lugar Quem manda em tudo É ele Esse é meu Deus Esse é meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se rende, não se rende a superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é aluna dele Não usa calendário Não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselhos de seres humanos Toda honra, toda glória seja dada a ele Pra ele Por ele Por ele Só dele Aqui Ou em qualquer lugar Quem manda em tudo É ele Pra ele Por ele Com ele Só dele Aqui Ou em qualquer lugar Quem manda em tudo É ele Ou em qualquer lugar Esse é meu Deus Ou em qualquer lugar Ou em qualquer lugar Tereza era uma menina linda que vivia na igreja Cantava belos hinos e louvores, expulsava a tristeza Seus olhos tinham brilhos reluzentes, refletindo o amor Mas o inimigo um dia armou um laço e sobre ela jogou Tereza então deixou de olhar pra Deus e começou a olhar o mundo E a carne tomou conta do espírito em fração de segundos E levantando a voz pra sua mãe, disse mãe eu vou partir Preciso de dinheiro, eu vou embora pra minha vida curtir E as lágrimas de mãe não conseguiram convencer seu coração Tereza então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal Pois o inimigo abriu os braços pra ela, só pra lhe fazer o mais Música Tereza pelas altas madrugadas, conheceu um sedutor E cheio de palavras me fazia falsas juras de amor Música E então de corpo e a alma ao pecado, ela logo se entregou Música E já não era mais uma menina, sua vida se acabou Música Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar Música Música Tereza despediu do seu amor, prometendo retornar Música Mas ele escreveu-lhe uma carta, para ela ler mais tarde Música E no final da carta estava escrito, bem-vindo ao mundo da Aids Música A dor e o desespero tomou conta, do coração de Tereza Música Sua beleza foi embora como um rio, de deságua para o mar Música A luta pela vida foi tamanha, mas morreu não teve jeito Música Ficou no peito, ficou no peito, a saudade de Tereza Que jamais irá voltar Música E hoje o que resta são os olhos, de uma mãe que ainda chora Música Chama a Tereza, com a foja bem cansada, pela casa noite afora Música Mas a Tereza, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora Música Música E ficou claro que quem abandona Cristo Só encontra o mal lá fora Música Só encontra o mal lá fora Música Só encontra o mal lá fora Música Um certo homem numa linha trabalhada Música Da ferrovia cuidava, para um trem de passageiros A ponte imóvel, ele a tanto manejava Um bom trabalho prestava, sempre ali o dia inteiro Música O trem passava, a ponte erguia O trem voltava, ele a ponte descia Vida salvava, com uma alegria Vidas de gente, que ele nem conhecia Música Aquele homem caprichoso e dedicado Tinha um filhinho amado, que sempre o acompanhava Música Enquanto ele, trabalhava ali contente O seu filhinho inocente Ao seu lado, então brincava Um certo dia, o menininho Ali embaixo, foi buscar seu brinquedinho O trem lotado, já bem pertinho Na hora errada, lá estava seu filhinho Música Desesperado, aquele homem gritou Música 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 Música